Onda Livre 87.7 e 106 FM Maria de Belém visitou esta segunda-feira Macedo de Cavaleiros já em modo pré-campanha onde aproveitou para convidar o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Conselho para mandatário social do Distrito de Bragança. O pedido foi feito no início da visita justamente na Santa Casa da Misericórdia onde a candidata à Presidência da República passou cerca de uma hora. Acho que o senhor Castanheira Pinto tem um percurso pessoal que é conhecido é uma pessoa que se dedica há longos anos às causas sociais e dedica-se há longos anos às causas sociais numa das zonas mais difíceis do país. Nós sabemos que todo o interior do país tem problemas especiais são territórios fracamente povoados são territórios em que se verifica um grande envelhecimento da população e o Nordeste Transmontano acrescenta também a essas características que são gerais acrescenta também condições climatéricas muito adversas e portanto, ao fim e ao cabo, isto significa também distinguir uma pessoa que tem dedicado a sua vida a lutar pela melhoria das condições daqueles que são mais frágeis e a obra é conhecida e reconhecida. Alfredo Castanheira Pinto aceitou de imediato ser a campainha de alerta caso Maria de Belém seja eleita nesta que garante a primeira candidatura política que apoia publicamente. O provedor elenca ainda algumas debilidades do concelho no que se chama de pobreza envergonhada. Eu serei de facto a campainha a sinalizar tudo aquilo que julgo que está mal para se pôr bem e o que está bem para continuar a pôr-se cada vez melhor. O que é que está mal? O que é que se devem dar? Há muita coisa. Há muita coisa que está mal. Muita gente aí a ter fome e que não tem que comer. Ou se tem que comer, não o procuro porque é uma pobreza envergonhada. Posso-lhe dizer isso. Há muita gente ainda cedo que tem fome e não nos procura porque se nos procurar nós temos solução para eles. Nós já estamos a dar apoio a uma dúzia de famílias que representam 56 defeições por dia e poderíamos dar a muitas mais. Eu posso lhes dizer que eu já tive um protocolo para 100, não as tive nunca, tive para 80, nunca as tive e veio para 56, o que demonstra que uma cedo não há pobreza, mas já. Já Maria de Belém deixou uma promessa de olhar de forma atenta para o Nordeste Transmontano. É importante que nós tenhamos respostas ajustadas ao país na sua diversidade e não aquelas que são concebidas muitas vezes completamente ao arrepio do conhecimento da realidade. Eu conheço o país, conheço profundamente o país, mas o facto de o conhecer não quer dizer que o esqueça deixando de o visitar. Não, visito para o conhecer ainda melhor, para contactar as pessoas e as pessoas que me podem dizer como é que se vive aqui e o que é que é preciso fazer para que se viva melhor. Nós sabemos que as sociedades não são perfeitas, mas todos temos o dever de fazer com que elas sejam melhores do que são e temos o dever de empenhar a nossa vida no sentido de, quando deixarmos de a ter, termos deixado de trás de nós uma sociedade melhor. Depois, Maria de Belém seguiu para o Hospital Museu de Cavaleiros para conhecer os serviços classificados com o grau de excelência clínica, ortopedia e AVC. Onda Livre 87.7 e 106 FM